No vídeo de hoje eu vou ensinar como saber o número da conta do Banco Inter sem ter acesso ao aplicativo. Vamos supor que você tenha desinstalado o aplicativo do Banco Inter e precisa do número da conta para acessar. Felizmente, existem algumas formas de encontrar sem ser pelo app. A primeira é olhar no verso do seu cartão. Lá estão os dados bancários da sua conta bancária. Cuidado, não compartilhe esses dados com ninguém. A segunda é através do e-mail ao qual foi criada a conta bancária. Na maioria dos casos é enviado uma confirmação para o e-mail e neste caso o Banco Inter faz isso ao criar uma conta. Elmo, mas meu e-mail está lotado, como vou achar? Basta acessar o e-mail e pesquisar por Banco Inter aprovada. Geralmente os dados vão estar no último e-mail, desça até o final. A terceira dica, ainda no e-mail, é olhar algum comprovante de transferência. Neste caso, pesquise por transferência Banco Inter e abra o PDF. Na parte de origem está o número da sua agência. Vale lembrar que algum amigo seu ou ao qual você já fez uma transferência vai ter o comprovante também. Bem, a quarta solução é entrar em contato com o Banco Inter pelo telefone. O número de contato são esses. O vídeo de hoje acaba por aqui. Espero te ajudar de alguma forma. Caso ainda tenha alguma dúvida, comente que eu vou tentar responder. Inscreva-se no canal para sempre receber as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. O vídeo de hoje é o próximo vídeo.